Toshio Toyota é o prefeito da cidade de Novo Horizonte, aqui no interior do estado de São Paulo e está visitando hoje a sede da Federação Paulista de Futebol, que se deve a visita e também a conversa aqui com toda a direção da Federação Paulista de Futebol. Toshio. Nós estivemos hoje aqui, sendo recebido pelo Coronel Isidro, pelo Sr. Gilberto, tratando especificamente da questão da TAS São Paulo. Nós somos sede agora nesse ano, nós temos a intenção de oferecer novamente esse espaço para a Federação para que a gente possa, na próxima edição, ser uma das subsedes. O Grêmio Novo Horizontino já teve nessa temporada uma boa campanha. Como que é o apoio da Prefeitura a esse clube que está crescendo tanto no cenário do futebol paulista? A Prefeitura, dentro daquilo que a lei estabelece, dá todo o apoio necessário ao Novo Horizontino, que é um patrimônio muito grande da cidade, divulga muito o nome da cidade, então o apoio é incondicional. Voltando ao assunto da Copa São Paulo, quais as diretrizes que vocês conversaram aqui para também a cidade de Novo Horizonte, quem sabe, ser uma das sete? Primeiro, mostrar a estrutura que nós temos, a estrutura que o Novo Horizontino, enquanto clube, oferece. Acredito que ela está de acordo com as vigências da Federação. E colocar a Prefeitura como intermediador, como facilitador, como apoiador, em todos os sentidos. Do ponto de vista da população, qual ganho você vê como fundamental para o torcedor que for até o estádio Novo Horizontino, até a cidade de Novo Horizonte, acompanhar essa Copa São Paulo, que a gente sabe que é uma grande competição que dá início a todo início de temporada. Primeiro que a Copa São Paulo é uma competição já de âmbito nacional, esperada por todos. A cidade vive nesse momento o clima da competição. Nós temos aí muita gente de fora que vem também na cidade e utiliza dos serviços e produtos da cidade. Então, movimenta muito o comércio e, portanto, a Prefeitura tem o maior interesse que essa competição tenha como subsede à nossa cidade. Obrigado.